Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais no Palácio do Planalto de uma cerimônia de assinatura de patrocínios para clubes de futebol profissional. Os contratos serão assinados entre a Caixa e 10 clubes de futebol profissional. O repórter João Pedro Neto está aguardando o início da cerimônia e tem mais informações ao vivo. Olá, João, bom dia. Oi, Daniel. Bom dia de novo. A Caixa Econômica Federal é considerada a maior patrocinadora do esporte brasileiro e ela vincula a sua marca a várias modalidades, como o atletismo, a ginástica, o ciclismo, a luta olímpica, além do apoio a várias modalidades também do paradisporto. E a entrada no futebol por parte da Caixa Econômica aconteceu só em 2012 e, segundo o banco, representa uma estratégia de mercado de expansão do marketing esportivo, que tem dado resultados justamente na ampliação da visibilidade da marca e também no rejuvenescimento da marca da Caixa Econômica Federal. Aqui ao meu lado está o Daniel Nepomuceno, ele é presidente do Clube Atlético Mineiro, que pela primeira vez vai estar acessando esse patrocínio da Caixa Econômica Federal. Bom, bom dia, Daniel. Quer dizer, esse é o primeiro patrocínio que o clube vai estar recebendo da Caixa Econômica Federal. Qual é a tua expectativa para essa parceria? Bom dia. Primeiramente, bom dia. Eu queria, antes de tudo, parabenizar a Caixa, já com 16 clubes, investindo no futebol e em outros esportes, como você falou, e seguindo o exemplo de países que têm empresas públicas e que apostam também naquilo que é a maior paixão do povo. Então, o mais importante é isso, é vincular as grandes marcas da paixão que se envolve também com uma grande empresa pública. É o primeiro ano do Atlético, espero ser o primeiro de vários. Conversava agora com a Miriam, que foi a grande responsável por isso, e dizer que o retorno ela pode esperar. Todos os parceiros que investem no Atlético, eles têm esse retorno. A torcida, ela compra também aquele que apoia o que está mais importante, que são os jogadores, o elenco, a diretoria e todo o departamento técnico. Bom, quer dizer, agora o futebol brasileiro está entrando num novo momento aí de promover a responsabilidade fiscal, a transparência, especialmente aí com o Profute. Nesse sentido, qual que é a importância desse patrocínio aí, nesse novo contexto do futebol nacional? Olha, eu entendo que isso foi uma segunda etapa. A primeira etapa ocorreu no ano passado com o Profute. Quer dizer, o Atlético foi o primeiro clube a aderir. Hoje, depois de vários anos, temos todas as redondas negativas. Então, isso modernizou o futebol, trouxe grandes responsabilidades e responsabilidades com isso, com patrocínios agora de empresas públicas e com a possibilidade também de atrair novos investidores, aqueles que acreditam no futebol moderno. Então, acho que isso é um ciclo, um ciclo que modernizou, trouxe responsabilidade e que trouxe também os dirigentes mais próximos do governo, mais próximos daqueles que cobram uma postura mais transparente e mais moderna. Muito obrigado pela entrevista, pelas informações, presidente. Agradeço boa sorte aí nessa parceria. E, bom, o banco também apoia outras competições, competições regionais, inclusive campeonatos femininos e está ampliando a sua presença aí no patrocínio do futebol. Voltamos com você no estúdio, Daniela. Obrigada, João Pedro Neto, pelas suas informações, também pela entrevista ao vivo. Os contratos vão ser assinados entre a Caixa e 10 clubes que o banco já patrocina. O valor total dos contratos é de R$ 83 milhões e eles vão ser firmados com 10 clubes. No Rio de Janeiro, com o Flamengo. Em Minas Gerais, com o Cruzeiro e com o Atlético Mineiro. No Paraná, com o Atlético Paranaense e com o Coritiba. Em Santa Catarina, com a Chapecoense, com o Figueirense. Em Pernambuco, com o Esporte. Na Bahia, com o Vitória. E em Alagoas, com o CRB. Os patrocínios da Caixa ao Futebol já obedecem aos critérios estabelecidos no Profute, o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, que foi criado com a Lei do Futebol, sancionada pela Presidenta da República em agosto do ano passado. Confira os detalhes na reportagem. Com a medida, os clubes de futebol podem refinanciar as dívidas com o governo federal. Mas, para isso, vão ter de aderir ao Programa de Modernização do Futebol Brasileiro, o Profute, e pôr em prática regras para gestão mais transparente com responsabilidade fiscal. O programa torna possível o parcelamento das dívidas dos clubes em até 240 vezes, com parcelas de pelo menos R$ 3 mil, contando com redução de 70% das multas, 40% dos juros e 100% dos encargos legais. Os clubes também devem reduzir o déficit para 10% da receita anual a partir de 2017 e 5% a partir de 2019. E para permanecer no programa, os times não vão poder antecipar receitas previstas para mandatos futuros, como os direitos de televisão, a não ser em situações específicas. Terão que publicar prestações de conta padronizadas e auditadas, pagar em dia as obrigações tributárias, trabalhistas e o direito de imagem dos atletas. Só poderão usar 80% das receitas brutas obtidas com o futebol para o pagamento da folha salarial e direitos de imagem e manter investimento mínimo e permanente nas categorias de base e no futebol feminino. A ideia é dar mais tranquilidade aos times para que a bola continue rolando por esses gramados. Com as novas medidas, os dirigentes poderão responder individualmente em caso de má gestão. Entre as punições está a proibição de concorrer a um novo mandato por até 10 anos. Também foi aprovada a criação de duas loterias para arrecadar recursos para os clubes, além da time mania que já existe. Dias após a sanção, dirigentes da Série A do futebol brasileiro se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Jogadores e presidentes de clubes de futebol agradeceram a presidenta Dilma Rousseff pela sanção no dia 5 de agosto da Lei do Futebol. Essas contrapartidas vão dar para os times no Brasil a oportunidade de se modernizarem do ponto de vista de gestão, mas também a gente entende que ainda há outras conquistas que vão prosseguir a partir da aprovação dessa Lei de Responsabilidade Fiscal dos clubes. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a legislação é o ponto de partida para um processo de modernização do futebol e vai permitir o saneamento financeiro dos clubes, além de garantir mais transparência e a valorização do futebol brasileiro. Que ela resulte em algo que seja muito bom para os clubes, muito bom para os atletas e muito bom para todos aqueles que são os responsáveis últimos por essa operação de saneamento. Nós vamos fazer um breve intervalo e na sequência a gente volta com mais informações sobre a assinatura de contratos entre a Caixa e clubes de futebol brasileiro. Até já! Legenda Adriana Zanotto